Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ah, gente, eu tô ótimo! Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo, é um vídeo bem aleatório, mas é que na verdade eu preciso de uma ajuda de vocês. Na verdade não é ajuda, é uma opinião de vocês que vai me ajudar. Não se iluda com meu cabelo que eu estiquei no secador, viu? Então, o canal tá crescendo, o que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo mais responder vocês. Eu tô tentando responder o máximo possível, só que já é muita mensagem, já não consigo mais, gente do céu. Eu fico mais ou menos uma hora e meia por dia respondendo mensagem, todo dia de manhã. Eu fico muito feliz que tenha muita mensagem, mas no meu tempo eu fico com o coração partido porque eu queria responder tudo vocês, mas eu já sabia, vocês já sabiam que esse dia ia chegar, né? Que eu não ia conseguir responder todo mundo, gente do céu. Aí parte o meu coração quando eu vejo que eu tenho que fazer outras coisas e não posso responder mais, porque se eu ficar respondendo, eu não dou conta de fazer os vídeos mais vocês. Tem até gente lá no Instagram falando que eu sou metido, eu não sou metido, gente, eu juro que eu não sou metido, mas vocês sabem, vocês me entendem, né? Mas aí eu preciso da opinião de vocês pro seguinte, eu tô tentando achar um jeito, uma ideia de interagir com vocês. Então eu tive uma ideia aqui, eu quero a opinião de vocês. Eu pensei em fazer um vídeo diferente que não tem aqui no canal. Vocês pensam em um problema que vocês têm, faz uma história de 15 segundos lá no Instagram, contando esse problema e me marca. Pode ser problema com o vizinho, pode ser problema com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu esposo, com o seu esposo, com o seu amigo. Pode ser problema no SPC, Serasa, qualquer problema, gente. Eu pego o vídeo, eu chamo os meus amigos aqui no YouTube, pra nós ver o seu problema e pra ajudar a se resolver. O que vocês acham dessa ideia? Vocês iam gostar do vídeo assim? Dê sua opinião e escreve aqui embaixo pra mim. Sobre mandar beijos, gente. Eu sei que um monte de vocês falam, pô, manda beijo pra mim, manda beijo pra mim, gente. Não dá pra mandar beijo, porque assim, se eu fizer um vídeo mandando beijo pra todo mundo, vai ser um vídeo bem extenso só mandando beijo. E eu poderia até ser injusto, porque vai que eu mando pra um, não mando pra outra, não é verdade? Então o vídeo de mandar beijo já não é possível mais, porque é muita gente pedindo beijo. Mas vocês sabem que eu quero que vocês se sintam com o coração beijado todo dia que eu mando vídeo, né? Beijado que eu falo sempre de beijo, não beijado de... vocês sabem. Não beijado de coisa ruim. Sobre a caixa postal, gente. Mas eu recebi tanta mensagem falando, faça a caixa postal, Fubac, faça a caixa postal. E vocês não me mandaram um sabonete? A caixa postal minha tá lá no correio criando teia de aranha, gente do céu. Pegue qualquer objeto aí da sua casa e mande pra mim o que eu quero fazer um vídeo recebido. Eu não tô falando que eu quero presente, não é pra vocês comprarem nada pra mim. Pegue um objeto aí da sua casa e mande pra cá, Fubac. Pode ser um chinelo arrebentado, pode ser camiseta véia, pode ser colchão purguento. Sei lá, vocês mandam o que for, menos conta de luz. Mas mandem alguma coisa pra minha caixa postal, gente. Não é justo o negócio desse? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o vídeo do Viados Largados. Faz tempo que eu não faço o vídeo do Viados Largados, né? Se é novo no canal, eu vou deixar aqui o link embaixo. Já tem três ou quatro temporadas, eu acho. Dá uma olhadinha aqui que eu não lembro agora. Vocês querem que eu volte com a temporada nova de Viados Largados? Escrevam aqui embaixo pra mim também. Como hoje eu tô fazendo um vídeo assim, conversando com vocês aleatório, vocês acham que seria legal eu fazer um vídeo desse jeito que nós estamos fazendo agora aqui uma vez por semana, gente? Ou de repente uma vez a cada 15 dias? O que vocês acham? Eu queria às vezes fazer um vídeo assim e conversar. Às vezes eu fico com vontade de falar as coisas, mas não sei se vocês vão gostar. Então escreve aqui embaixo também pra mim. E a última coisa. Gente, graças a vocês que estão ajudando, a estatística do canal fala pra nós que daqui a um mês nós vamos estar com 100 mil inscritos já. Imagina o nosso canal com 100 mil inscritos, gente do céu. E isso tá sendo possível graças a vocês que estão compartilhando os vídeos e vocês que se inscreveram. Você que tá assistindo o vídeo agora e não tá inscrito ainda, é um desaforo se tá assistindo esse vídeo agora e não tá inscrito ainda. Se inscreva aí, peça pra alguém ensinar, é facinho. Se inscreva aqui pra ajudar nós. Vocês que já tá inscrito, muito obrigado e continuem ajudando, Fubá. Que nós vamos chegar lá. Mas a pergunta sobre isso é o seguinte. Como vocês gostariam que a gente comemorasse 100 mil inscritos? Eu tô pensando em várias ideias aqui, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês também. Então escreva tudo aqui pra mim, Fubá. Vocês podem dar opinião em uma coisa só. Se vocês quiserem, vocês podem dar opinião em várias. Ou se vocês quiserem, dê a opinião de vocês em tudo aqui. Mas ajude eu pra nós melhorar o canal, tá bom? E o vídeo é esse, Fubá. Eu preciso da ajuda com a opinião de vocês. No mais, muito obrigado pra quem tá assistindo. Muito obrigado pra quem tá acompanhando, quem tá compartilhando, quem tá curtindo. Muito obrigado pra quem tá ajudando. Vocês são muito importantes. É Deus no céu e vocês na terra agora pra mim. Muito obrigado mesmo de verdade. Vocês sabem que eu quero que vocês sorriam sempre, né? Sorria, sorria o máximo que vocês puderem. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo. Opinem aí que a opinião de vocês é importante.